O que é o primeiro convidado? Como é que é, filhão? Como é que é? Beleza pura? Melhor agora, como sempre Melhor agora Vamos aí, estamos juntos Pronto para te dar aquele rolé? Juntinho, vamos nessa Sempre juntos, né, pai? Graças a Deus Esse aqui é o cara, o resto é conversa ferrada E aí? Vamos pegar aquele feijão que a gente já conhece Ih, esse feijão é manjado A gente já sabe como é que é esse tempero Bom demais, bom demais Pegado a uma serva gelada Muito samba Já viu que eu vou tomar uma brindeira Ah, com certeza É para pegar esse negão Para brindar essa série Esse novo CD Essa websérie valeu meu samba Isso aí Alcinha de novo também Que eu estou muito feliz com esse projeto Músicas, canções maravilhosas Produzidas por meu irmão Prateado Alô, meu cupado Meu parceiro, meu irmão Isso é ouro Isso aí já Não é nem prata, né? É, já é ouro Deixou de ser prata Que a gente tem o prazer de compor Mas é gostoso desse disco Coisa linda e maravilhosa Ele falou que pariu esse disco aí, né, pai? É Esse CD Então o que eu vou falar? Ele fez com um capricho Ele bateu até palma A própria família Essa feijuca mesmo que a gente vai pegar agora Só remete Aquela feijoada que tinha no quintal da tia Betinha Justamente É Meu pai era muito festeiro Meu avô era muito festeiro A família é muito festeira, né, pai? Ele fazia as coisas Eu queria todo mundo na mesa É como se fosse hoje, ó Bagode de mesa Mas era só família Aquela época era só família Aquela fartura Aquela convidaria toda Ainda convidava os amigos E a nossa família é uma família de músicos, né, pai? De músicos, é Só músicos maravilhosos Minha tia Chiquita Nossa Partideira do cacique Compositora do cacique De mão cheia Deus do trem, bom lugar Babalorixai da Posseva Ou seja, a minha origem Bem de toda essa família aí Que na verdade o Fonte Quintal nasceu No nosso quintal, né, pai? Quintal da tia Betinha Nasceu dentro do nosso quintal Pra dizer mais uma coisa O Valdi foi o primeiro presidente do cacique de Ramos Muita gente não sabe disso É, isso aí Cacique de Ramos não era nem cacique de Ramos Mas era cacique boa boca Cacique boa boca E era uma coisa linda, maravilhosa O cacique tá aí, ó Graças a Deus Até hoje Seu Graças ao nosso Vila presidente Que deu o segmento aí Nosso irmão Vila segurou a peteca Alô meu presidente Mereço uma salve de palma É isso aí, palma pra você Salve o cacique de Ramos Salve o cacique de Ramos Tirou onda lá no No miudinho Isso Que é pé de anjo Samba Eu serenão, prateado Foi lá, rabiscou no tapete junto com o Birani Que é nosso vice Grande Birani Alô meu chapinha Muito bonito Muito bonito Agradeço muito Fiquei muito envaidecido com a presença de você lá Eu quero dizer que a família é isso aí É isso aí Graças a Deus você fez esse disco maravilhoso Não podia dar outra coisa, né pai? Nós estamos esperando aí que o público receba com o maior carinho Se Deus quiser Foi feito com todo amor e carinho O meu CD não é pra quem tá na moda Não é comercial Até porque tem Há controvérsias Desde quando eu comecei a compor Graças a Deus Papai do céu me concede a graça de estar sempre entre as dez mais tocadas É isso aí Então eu fico muito feliz Isso que eu faço é comercial Só vem a ser consequência O que eu faço vem do fundo do meu coração Não tô preocupado com isso O primeiro CD que você fez Eu tô preocupado de fazer um samba bom E esse segundo vai pelo mesmo caminho O primeiro eu cheguei a dar um rolê bom É, exatamente Até o próprio Ronaldinho Gaúcho ficou maravilhado com o disco Ô, Ronaldinho Ele ficou louco Eu faço uma homenagem pra ele no disco Ai meu companheiro Vamos nos encontrar aí Que eu tô sabendo que você tá escrevendo um negócio aí Eu vou te dar uma melodia pra você, hein E agora, agora o segundo Graças a Deus Ó, tá sucesso aí Eta vida Eta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Salve, Riquinho Salve, Riquinho, meu companheiro Deus o tem, bom lugar Grande parceiro Que Deus o tenha Já que você tá tão feliz E essa foi uma história maravilhosa, meu pai Maravilhosa Isso aí tem história Um camarada, amigo, querido História verdadeira Verdadeira Ligou pro meu pai Não se encontrava numa situação legal Só que depois, esse cara Quando não tava numa situação boa Ligou Mas quando tava também na boa Ele ligou novamente, né, pai? Ligou pra dizer Pra dizer que tava tudo bem É tão bonito isso Falar a verdade, né? Mas aí O lance já tava em andamento É Vai só pra dizer da samba Vai, isso aí da samba Bonito demais E deu, né? E deu E deu E o nome, então, é só felicidade Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você Esse exemplo é você, irmão E aquele semblante de paz voltou Graças a Deus Muito bom, pô Toma minha origem vendo aqui, ó É, isso aí Essa carcaça aqui Que tem muita história pra contar Aqui a gente teria que fazer várias viagens E... Idas E... Ele vai Pra contar tudo E ainda não daria Muita mesmo E você tá querendo saber Quem é a surpresa? Segura mais um pouquinho, hein? Ah, tô doido pra saber Quem é a surpresa, hein? Você pode ter certeza Que é uma surpresa muito boa Sem sombra de dúvida, não, né? Sem sombra de dúvida É, é um baita dança Pra fazer o cumprimento desse Do amigo, querido Agora, pra matar a tua curiosidade Vou chamar meu outro convidado de surpresa Eu não preciso nem... Eu já disse que eu ando bem acompanhado, né? Eu já sei quem vem dentro Vamos dar uma lua pra esse malandro aqui Ih, pilandado da carruagem Só felicidade Alô, mano Andrade Alô, de pira Vamos nessa Vamos sair nesse rolé Com teu parceiro, meu cumpade Só falta você Bora Última chamada Estou descendo o morro de pedra Beleza, meu irmão Quando tem morro de areia Simbora Vamos nessa Esperando Reflete Como é que é, meu irmão? Ih, salgueirou, hein, meu padre? Ih, serenou Ah, salgueirou Salgueirou geral Eu vou deixar essa dupla sozinha Eu tenho que ver E aí, meu irmão? Faz um dengo Eu sou salgueiro Nem melhor, nem pior Olha aí, galera Como é que eu sou Ando bem acompanhado Primeiro capítulo da websérie Valeu, meu samba Aqui, ó Serenão, chame de pilares Fiquei respeitada Só felicidade Só tem amizade Carinho, verdade Parceria Mesmo de coração A mesma sintonia Independente do samba Samba passou a ser Uma consequência Mediante o laço De amizade Que existe aqui Pode crer Graças a Deus É que eu sou malandro Batuqueiro Cria lá do morro Salgueiro Simbora Partiu Vamos ficar de fora Força de um querer Agora, o trio O trio O trio O dinheiro é o meio Então dá o papo aí Como é que é? Ninguém vai ganhar sem jogar Se liga Não dá pra esperar Não dá pra esperar no sofá Na vida Querer é poder Pra quem tá disposto a vencer Eu quero te ver Chega lá Isso aí Quem sabe o que quer Vai buscar Vai sim E tudo de bom acontece Mas tem que provar Minha felicidade Meu partido é o samba É o povo Movimento que só fortalece É a força É por isso que eu digo de novo O quê? Tem que provar que merece Tem que provar que merece Alô, Julián Tem que provar que merece Tem que provar que merece A cabeça não pesa um pouco pra desce Tem que provar que merece É isso aí, meu compadre Essa é mais uma Composição do trio Isso é o que esse povo mais faz É provar que merece E agora chegando 23 de abril, né, meu compadre? É, tá chegando É, e... Tentou um samba bonito aí Com o meu parceiro Leandro, Fábio Pode crer Eu falei, segura essa guia bonita aí E a gente vai fazer um samba maravilhoso Era numa terça-feira Eu acho que todo dia 23 de abril E a gente fez um samba lindo Uma das orações é essa É, é isso aí E meu compadre, eu gravou no disco dele Ainda tive a honra Prazer de cantar com ele no disco Eu sou a manja da lua Eu sou filho da rua Nada impede o meu caminhar Eu fortaleço minha alma No clarão da luz Pela manhã falo com o sol pra me energizar Sou da corrente do bem Não faço mal a ninguém Dessa vida só quero o que é meu É sim Eu quero é mais Cantar meu samba por aí de novo Ver o sorriso desse bobo pra mim já valeu Sou energia boa Eu vou na busca da vitória Sou energia boa E o que não presta eu mando embora Que os inimigos Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não me enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lança no meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebentem Eu não escondo de ninguém a minha devoção Eu sou de Jorge A gente guerreira de um Eu sou de Jorge Meu caminho conduz Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Santo querido do povo Eu sou de Jorge Que vence nas provas de fogo Eu sou de Jorge Todo mundo é de Jorge Como todos nós somos E vamos na corrente de Jorge Salve dia 23 de abril É isso aí Pô e tem um samba bonito que eu tô lembrando de vocês Eu não sei nem se vocês terminaram esse samba Não, não terminamos não Não tem a segunda página não Ah, como é que é? Mas é legal Salgueiro É isso aí Vermelho e branco é paixão Salgueiro Pistola do meu coração Salgueiro É diferente a emoção Salgueiro Vira estrela nesse chão Salgueiro Vermelho e branco é paixão Salgueiro Escola do meu coração Salgueiro É diferente a emoção Salgueiro Salgueiro Vira estrela nesse chão É motivo da gente comemorar mesmo É E é por isso que a gente tá indo pegar esse feijão Vamos embora Fone Quintal deixou um lastro muito Aliás Construiu um lastro muito bonito pra milhões de sambistas É Todos eles estão aí Inclusive até pra empresários né Construíram suas firmas É isso aí Que faz do samba realmente sua ferramenta de trabalho Como pega o tantam Como pega o repique Isso é muito bonito Vamos fechar com o samba desse mestre aqui A gente não perde o prazer de cantar A gente não perde o prazer de cantar Podemos sorrir outra vez Podemos sorrir outra vez Samba Esse samba é pra você Que vive e vai lá A criticar Querendo inovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Do lado de lá Fronteira não há Pra tudo te pedir Você não samba Mas tem que aplaudir O samba Samba Serenou Beleza Pode invadir Tudo nosso Vamos lá Vamos lá